Olha o baixa memória, olha o outro cara Nossa, servidor tudo lagado Ai, eu caí Tá não Você caiu do que? Do servidor Nossa Falei que tava lagado Ai, eu acho que não pode sair do jogo Sai, sai essa parte dele Tá bom A partida é lixo É uma boa Esse mapa é um lixo, cê sabe, né? Um mapa grande é muito ruim Barra lobby Entra de novo e me convida É bom que a live pega do começo É de ósseo Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços? Nossa, 0,6 GPS Ai, ai É teu parco, cara Deixa eu convidar Tem parco aqui Ah, não, tem parco aqui, ó Parco easy demais Tá escutando Ai, então vem Espera, meu peri Eu carrego nos braços Pronto Vamos Aigwar dupla Peraí, eu vou abrir o YouTube Esse mapa vai ser bom O mapa de madeira Vou abrir o YouTube Eu vou colocar uma musiquinha de fundo aqui Pra tocar Esse mapa era do Hypixel, véi Nossa Esse mapa é grande pra caralho Hypixel É, olha aí Areia, madeira Colocar uma musiquinha pra tocar aqui Nossa Esse é um músico de LOL Eu não posso ficar saindo do jogo não Tem que ficar de servidor Qual é o pulo da culpa Que eu carrego nos braços Já upei Um grato Mas eu matei Não, você é um pica Você é um brabo Já upei outro Ah, mesmo Eu ia chamar o Sebastian pra jogar Mas ele não pode Você joga o Sebastian? Não, eu ia chamar ele Mas o Minecraft dele Não vai dar não Acho que é só o Playstation 4 Não é esse Minecraft Não dá não É verdade Oi, oi, oi Grave in the Grave Dead by Daylight vai ter crossplay, mano Vai ser muito foda Vai dar pra não jogar Você vai ter que comprar o jogo, tá ligado, né? O que? Dead by Daylight vai ter desgraça não Vai ter crossplay Ah, já vou lançar a ponte aqui Imagina Dead by Daylight é muito bom, mano Você não tá ligado Você fala assim Você nunca jogou Eu também não gostava, não Vendo o vídeo Depois que você começa a jogar Você sente na pele Os killers chegando perto do C Pugir dele As pallets Fazer girador Muito da hora Eu também tenho que comprar armadura Pum, matei dois O cara já tá tryhardando Nossa, eu não posso tryhard Não posso Pegar ouro pra nós Cadê o... Diamond? Achei Eu acho que eu já abri alguns ovos Uns ovos Vou pegar... Vou pegar o carinho de iron Iron É isso mesmo Iron Caça da cabuna Corre bem, corre bem O rosa já foi pro saco E já vou comprar o flyer For ferro, quer dizer É, flyer Eu vou comprar 11 diamantes Easy Easy É, você que susta Lá em cima tem os diamonds Beleza Eu já vou voltar pra ilha E colocar... Não, vamos roxar numa ilha Peraí Ah, não, nós não temos o Visidian, né Melhor não Finalmente os caras vão... Colocar o Visidian Estou voltando pra nossa ilha Tô com o Visidian só Deixa eu contar aqui o bagulho Vai dar pra comprar mais duas O gerador de ur tá ativado Não Tá? Ah, não, tá sim, tá sim, tá sim Então vai dar pra comprar três, ó É Só mais um Ai, ai, esse amarelo Ó, o amarelo lá Doidão desse terra Vem cá Vê se tu não morre O que é que é? Ó Você morrendo Easy Ah, agradei que você matou ele Tá, mola outro chat já, né O Easy É bobo Peraí Você nem vai chegar Vou comprar comida Cadê, 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 cadê Ele tá vindo? Ele tá vindo De olho que eu vou ter que eu vou colocar Não, não 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 tem nada aqui, meu Não tem nada Ah, tem mais Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Toma aí Toma aí, Toma aí Pega aí Eu tô Tá, tá, tá Eu tô Eu tô Tá, tá, tá Boa Ai, agora eu vou roxar ele Ele o que? Amarelo Cadê a ilha dele? Ah ali, tô com muito ferro. Eu vou roxar nele, desarrombado. Falta só um... Aí ó, vídeo. Falta um pouco de iron aí, vou roxar nele. Tô apanhado pra caramba. Você vai morrer. Olha o cara ali, peraí que eu vou lá pegar ele. Nossa senhora. Cara lagado, olha isso. Vixi, vou morrer, vou morrer. Também que eu gravei pra não ter desculpa. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Nossa, matei com o coração. Ai não. Gu 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 Gu. Olha esse diamante aí. De novo esse cara velho. Matei. Não, mas... A roda já foi pro saco Ó lá, tá vindo de novo com picareta Já tomo aquele combo Ah, morri, chegou os dois Moça, eu vou cobrar uma espada rapidão então Tá vindo, tá Vou jogar bataponte Tem diamante? Derrubei Você tem, você tem um Dima? Um Dima? Não Ó, ele vai roxar de novo Tá roubado Nossa cara Ficou, ele fica de olho Eu vou comprar mais um obsidian É o ultimo Esse pau pau, ele parou de roxar agora Vou comprar picareta Tá vindo, tá vindo, tá vindo É, é a namoradinha dele Você tá morto Nossa senhora aí Essa versão, os cara batem de longe, véi Mano, ah, nada, vou ter desculpa não Isso aqui Isso aqui Bati na mão Ele tava todo minhado também, né? Tava não Tá vindo Ae? Eu tenho que dar uma espada Não, não é? Não, eu vou sair da minha espada Ele bate de longe, véi, que merda Ai, 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 ai Ai, boa, boa Tá e aí, 45 De Ah, amadura Claro, pra mim isso eu também tenho que cura. Que caramba... Amadura... Olha aí, uma picarita básica, mas eu acho que o Cubisidion é esperto. Esse é esperto, esse colocou a... Ah, colocou... tem nada lá. Ah, então o que que nós tá fazendo aqui? Esse nosso tá atacando? Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. O cara é eu, né? Foi... foi sozinho. É só quebrar o... Vira o kamikaze. Não viu eu chegando. Adeus. Fui, que é a... Acabou. Agora você morre. Esse cara já tá muito... Esla. Boa. Matou um, né? Faltou um. Onde é que ele tá? Morreu. Vem, ó. Te jogou. Vamo no verde, no verde, no verde. Peraí. Comida, cara. Comida. Um picareta. No verde, castrou uma base no ovo ali. Então... Cadê? Nu. Tá tudo. Eu vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Estúpido. Eu tava achando que isso aqui é... Quartinário. Cadê? Um pouquinho. Uff... Te viu, tá? Vi uma. Matou. Quebra, vou quebra, vou quebra, vou quebrar. Matei outra. Tchau, 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 tchau. Ah, vou morrer. Vai. Ai... Matei. Matei. Quebra, quebra, quebra. Oi. Boa, boa, boa! Ah, che��... Oi... Aí... Corre não. Você matou, pulou. É uma... Mostrou o que eu... A outra aqui, ó. ...a mora de mim... Nossa, tá brigando aqui, meu filho, o oranje, ainda tem que tomar cuidado com o oranje Laranja Laranja, ruxa, ruxa Ruxadão Eu nem sei onde que é a ilha deles Ali, ó Os caras confiam asalos, véi Que isso, mano Peraí, peraí Ó, eu tô um buraco aí Nossa, cês tão furos Nossa senhora Mateu com o iron, mateu com o iron Mateu com o iron Droid Já vou pro meio Pega diamante Ele só tem um furos, só os dois Só tem um que tá furos e o outro tá sem nada Cara, esse cara faz base mas nem coloca obsidia, mano Quatro, por que que eu morri? Tô indo lá pro meio pegar recurso Eu vou te mandar o vídeo aí se quiser você pode postar no seu canal Mas aí vai tá na minha visão Gameplay de Minecraft Posso não ser um inseto Eu tô gravando aqui o vídeo que eu peço Pra não ser Ele já tá indo lá Não, pegando diamante, ouro Tô com dez já Pega quatro diamante Ah, eu vou lá pro chá, mano Eu já tenho tudo aqui já Vinte e cinco Diamante Já comprei espada de diamante pra você Eu vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Eu vou comprar malho pra nós Não, eu já tô com um negócio aqui, eu vou lá Um deles tá meado, só tem um flyer lá Se nós matamos o flyer, não é GG Tô fazendo uma ponte ligando a nossa ilha com a deles Cê tu Foi É os dois que ganham pra você Já tem uns quinze minutos que nós tá nessa parte Colocou a área de diamante Como espalha é doce, mano Aham Compra baú aí Coloca pra nós aí Se eu morrer aqui, eu já Pega um pack aqui, pretão Pega um pack aí de uma vez Ai Esse tem arco e flecha Que susto, mano Eles vão ruxar na nossa ilha Agora fubeu Volta, volta, volta Vai não, vai não Vai não, vai não Vai não, né Eu já tô ouvindo Volta pouco, volta pouco Diamante Vem com o que tem, mano Tá bom Volta três Ele saindo Tá 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 Mentira, tá não, tá não Pode ficar tranquilo Eu que sou forte Pega E 40 ouro Esse tem cara que tem obesidia, tá 40 seguro Muro Comida, comida, comida Cadê eu tô indo Cheguei Cheguei Muitos diamantes Muitos diamantes Vem, peraí 32 diamantes E muito, muito ouro e ferro Comprou um baú Comprou outro Comprou 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 Full Iron Uma espada Uma careta de diamante Bloco E umas duas maçãs O resto do ouro O resto do ouro, do diamante, eu vou... Nosso gerado Errou Errou Comprar flecha aí pra nós Ah, mano, eu não acredito Que? O ar flecha desse tem... Ai, meu Deus do céu Vê se tem inerpil pra comprar Tem, inerpil tem Eu vou pegar mais diamante Pau, pau, nosso gerado Que saco, cara O cara é chato, velho Que saco Ai... 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 25 diamantes 25 diamantes 25 diamantes 25 diamantes Tão fazendo uma ponte, alguma coisa assim Cadê? Peraí Então eu tô voltando Vai Tô na ilha deles, tô na ilha deles Vem, 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 vem Eu vou ativar o nosso atirador Ativar o que? Tá ativado Não, opa Tiveu três, ó Duas vezes? Tiveu três, ó Tem oito negócios ali Ó o botinho da prazo Paco, mano, esse cara é muito chato, véi A ponte já tá pronta, cara A não ser que isso quebrou Ele não quebrou não, vamo lá, vamo lá, vamo lá Eu vou perder tudo Tá, mano Ah, deixa que eu vou Deixa que eu vou, deixa que eu vou Qualquer... Esse tem arco, esse deve tá vigiando Deixa que eu vou Tô indo junto também, tô nem aí Não, mano, esse deve tá vigiando com arco, só Fica de boa Tá agora nada Ah, eles tão lá, eles tão fazendo comp... Ah lá, aí subiu Não Eu fiz uma base, ó Ó que cara é chato, mano Que cara é chato Cê não tá entendendo aí Que cara é chato Eu vou comprar endepil, não quero nem saber Carta flash aí Eu vou comprar endepil Eu comprei endepil, não quero nem saber Vê... 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 Vê se eles tão vindo aqui Onde eu tô Tá... Deixa eu ver Não tá não Cima Tá os dois foados Ele tá atirando Ele tá atirando Ele tá atirando Nem boba Tiro... Nossa Os caras chatos Acabou a flecha, né seu otário Acabou nada Morreu? Não Fica tranquilo aí Ah, vou comprar... Vou comprar a espada Nossa Eu vou chegar Eu vou chegar Nossa Estralando aí também Tem um em cima aí Embaixo Se... Se... Pelo meio Eles não vão ver Eles tão focados em mim Beleza, é mesmo É isso que eu vou fazer Isso que nós... Esse lixo de arco Deixa eu comprar Maçã Dourada Eu preciso comprar picareta Aguenta aí Acabou a flecha, né seu otário Acabou nada Você tá nessa aí já tem um tempão Ó Um saiu Fui, 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 fui Fui, fui, fui Vou pegar ele no meio, diamante Eles não tão pensando em atacar a gente Não Ah, eles tão vindo, ele tá vindo Ele tá vindo, ele tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo aqui Ele aqui, tá rushando Tá rushando Deixa que eu vou, deixa que eu vou Deixa que eu vou Deixa que eu vou Deixa que eu vou Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Ele tá quebrando uma ponte Que lixo, velho Só se tivesse um arco aqui agora, hein Eles querem fazer o que? Eles querem jogar sobre... Aqui nesse servidor Ele matou Arrombado Ah Que lixo, velho Ah, que lixo, mano Eu fui no meio pegar diamante Eu fui pelo meio Perdi cima da árvore Você vai em um lado e eu vou no outro Tá Você vai em um lugar e eu vou no outro É, nem por cima da árvore Vem cá, Jouto Por cima da árvore Você tá doido Vai pelo lugar que você tava indo Eu vou pro meio Por aqui, ó É fácil Deixa eu pegar recurso Aí vai ca... Ah O cara vai ficar lá em cima, velho Olha que flecha, mano Nossa Já sei E eu vou ruxar toda hora Sem nada Só com bloco pra fazer ponte Ah, que... Nossa Não falo nada Esse cara é lixo Eu vou che... Não, eu... O único jeito é enderpeel, mano É enderpeel Eu vou juntar pro enderpeel Não Peraí Duvido que você vai chegar... Eu só quero ver Ó Trinta diamante é meu, hein Deixa guardado Deixa guardado Trinta eu não sei aonde Que tem toda a diamante aqui É, eu tô levando Ah Não vai comprar duas enderpeel, né? Vamos juntar Não, eles quer pra comprar armadura e espada Tá Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Não vai me casar lá, ó Trinta é dois é meu, hein? Tá no cantinho ali Ó, tem ouro Pronto Não dá ouro aí Tá no baú o jeito é esperar eles vêm pra cá, vamos ver o que eles vão fazer proteja a cama, velho, o egg peraí, olha, eu vou fazer uma proteção na nossa ponte, no meio, para eles não acertarem não, mano, o obsidio é muito caro, o obsidio não, o enderpeio é muito caro, mano muito pronto, a ponte tá segura, essa ponte, tipo, pro meio vale a pena não, vou ter que mano, tive uma ideia, peraí, eu vou ter que usar seus iron aqui, mas relaxa, seus diamantes eu vou bichar naquilo lá, eu comprei enderpeio, armadura, nossa, eu vou chegar lá com a pica, nossa, eu vou doido, 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 doido minha paleta, tudo, toda negoçada vou pegar a ponte aqui, pra eles não derrubarem a gente você quer ir lá, eu confio mais no C pra você ir, vem cá, cheguei, cheguei, cheguei eu confio mais no C, eu fico aqui defendendo vem aqui no baú, vou deixar tudo aqui no baú eu vou fazer uma ponte em cima da árvore, do meio se eu morrer não dá nada, porque eu não tenho nada tá aqui tudo, tá aqui tudo no baú vai, vai tem bagulho, vou comprar armadura completa aqui pra tudo vai lá no baú, joga enderpeio e vê isso, mano pronto, a nossa ponte aqui tá protegida vem aqui no baú, sol pera vai lá no coelho enderpeio fica fica olhando tem uma escada ó, tem um no meio, tá? tem um no meio, tem um no meio, tem um no meio, tem um no meio vou ruxar aaaaaaaa tem um no meio Eu tô indo, eu tô indo Olha, ele subiu aqui em cima Será que ele é bom de PvP? Cadê esse cara? Eita, eu que você faz de diamante Ah, não é bom nada É um lixo Tá largado, tá? Ah, não Vamos morrer É um lixo, tá? Ele tá me batendo com o arco Você morreu Morri? Você Morri, morri, ai Quase, 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 que isso? Eita, bugato Quase, eu entrei lá dentro Quase quebrei o ovo, só que tinha um bizinho que ia pra caramba Eles fizeram a base lá de um bizinho Falei com você que gastou a checa de enderpeel Você gastou, olha, um monte de coisa toda For real Não vai Não ia saber que o cara tinha uma base de um bizinho ali Tá aqui, tá aqui, tá aqui, vai quebrar Nossa Matei Cai do voo de lixo Quase, quase Olha aqui, vem cá ver Ele quebrou o bizinho? Quebrou Nossa Quebrou Que velho É do voo de lixo Tá ali, pega lá Aonde? Não, aqui no gerador, pô Tem nada nesse gerador Nossa, ferro Tem nada Tá nível 1 ainda Vai, 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 vai Vai, vai, vai Olha pra eles não chegar aqui Arrebentando Toma aqui, ó Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Sempre aperta o botão errado Oito iron Aí Tem até pra comprar mais isso Compre Compre o bizinho e coloca lá no tetinho Que cara chato, velho Que cara chato, mano Ele vai, ele vai vir doido aqui, meu filho Eu não tenho Não é? Não tenho Não tenho Ah 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 Mano, sabe o que que eu vou fazer? Que? Eu vou ir lá. Tranquilo, subidinho. O cara desse tá no meio, sou. Ah, corre, mano. Não, não tem como, não. Não. Eu só fico assim, mano. Só fico assim, mano. Já tem 35 minutos que nós estamos na partida. 35? Aham. Nossa senhora. Uma hora de... Ah, vai estar dando 35 minutos. Você só entra lá de interpírito. Não tem outro jeito. Roubei. Tô lá no meio, de novo. Pegar recorde. Olha o... Olha o... Não sei o que olhar o... O ovo. O ovo. O ovo. O ovo. O ovo. Como eles não estão morrendo? O que aconteceu? A gente ban... Quantas pessoas foram banidas? O que? Ah, tá. Ah. Mh, tá. Tchau. Tchau. Ganhamos Ganhamos E saiu Como? Saiu Tudo isso tá nada Tudo isso pros caras saem no final Ganhamos Pelo menos ganhamos É outra Será que eles saíram porque tipo Tava chato Não Acho que ele bugou Esse bug Vou encerrar a live aqui Jogamos Nós jogamos demais Nós destruímos o time e tudo mano